E aí, galerinha, vamos para mais um Roby Life, hein? De... ou não, viva! Os Glyphs ainda estão brancando nos meus olhos, o que eu estava fazendo? Onde estou? Por que sofreu tanto? Olá, foi o primeiro passo para o futuro, Hog, tenta fazer um outro. Ok, beleza. Como todo Roby Life, ele é bem... missivo, né, galera? Então, vai ter bastante inimigos. E... Vai correr, né? Tem um Dash, né? Tá valendo. Não precisa dizer que o gráfico está muito, muito bonito. Ok. Ele tem uma pegada de necromante, ok? Tá. Opa. Agora eu estou falando. Lembre-se o que as pessoas são. Fodder. Sim, Fodder. Para o... Pliável... Minha... Para controlar. Isso... Eu me lembro. Vamos ver uma coisa aqui. Bonitinha. Eu estou testando o manete aqui, mas eu vou testar na... Isso... vou testar na cama. Não... Já... Também dá para invocar, hein? O que é essência de sangue? O que é estranho? Eu achei que ele... Eu achei que ele... Eu achei que ele... Ele iria... Ele iria... Ele iria... É bom ser inteligente e incompleto, não é? Ele iria... Ele iria... Ele iria... Você lembra como você chegou aqui? Quem você é? O que você fez aqui? Eu... Eu sou o Necromancer... Ninguém está no meu caminho... Se você tentar... Você vai ser parte da minha ordem... Pelo menos... A glória está intacta... Vamos ver... Quanto longe você pode caminhar nisso... Vamos ver... Vamos ver... Bom... A gente tem três barras ali... De vida, né? Força de vida... Força vital... E... Força recuperável, né? Temos aqui... Necromacia... Temos aqui... Raio maldito... Temos aqui... Primeira habilidade... Maré de sangue... Beleza... Ele tem essa mira aqui... Para a gente selecionar... Selecionar... Para onde vai a nossa... Tiratura... Né? Nossa horda... A barra de vida... Eu vou colocar a barra... A barra de tin... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que tem inimigo, as invocações. A gente tem ali uns fordos mortos vivos, em total tem 28 A gente tem os guerreiros ali, a distância, gigantes, eu acho que esse aqui deve ser um tipo de hordas, o que mais que a gente tem, temos ouro, temos quindas, temos braldas, temos arcos, material oculto, prismas, relatório de erros Beleza, adivinhação, seria nosso mapa né, deixa eu ver aqui que eu quero pegar um negocinho Beleza, como tudo hope is like tem essa pegada de habilidade Então, habilidades a gente vai pegar no decorrer da jogatina, tá? Só que o dito é a gente morrer, a gente perde tudo também. Vamos aqui escolher flechas, lindas... Que é esse aqui? Tá bom. Stop it. Eu reconheço esse lugar. É esse caminho. Minha citada. É isso. Você não conseguiu a espécie. Quem é você? A clave para a humanidade. A espécie de briga. E a verdade, que ninguém pensou. A espécie de magia com a espécie de briga. A espécie de briga. Vamos. Talvez não seja tão tarde. O que é que ficaāmante agora? Vem, gente. Tchau! Tchau! Vamos trocar aqui. 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 Vamos trocar. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Muito bem. Vamos trocar aqui. Vamos trocar. Vamos trocar aqui. 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 aqui vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Vamos trocar. Vamos lá. Vamos lá. Sai um jogo que... Ah, isso aqui é as habilidades. Resgatado, desagratado. Tá tudo resgatado, essas habilidades aqui. Tancado. Nossa, tem bastante coisa, hein? Tá, vamos ver pra onde que a gente vai aqui. Estamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então... Esses vermelhos são... O sangue. Os amarelinhos aqui vão ser os ossos. E o egos, né? Beleza. Agora vamos... Sai vazado, hein? Esse aqui que a gente move. E aí... E aí... Quatro ali pra poder resgatar. Tem mais coisa ali pra cima, hein? Já fiz tudo que tinha que fazer aqui e agora... Quero querer combate, hein? Trono, você quer sentar nosso trono ou não? Não, não, não. Ok, lembrando que eu sempre deixo na descrição informações do estúdio, da desenvolvedora e aonde que eu comprei o jogo, para quem quiser comprar o jogo e dar a continuidade ao início da campanha. Agora eu tenho saída aqui, é a linha? Acho que é a linha, é aqui, peguei. Beleza, nossa primeira essência Viergos. Ecos não, Ecos né? Tem explosão. Beleza. Os mortos-vivos também vão ter habilidades, né? Ok, guerreiros. Beleza. Ecos. 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 Ok, cata-bora-bora-bora-bora. Ecos. 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 Eu acho que é muito duro Beleza, a essência de sangue. Hum... Então o esquema aqui é bem assim... Como necromantos a gente vai controlar os nossos mortos vivos aqui, e esses mortos vivos eles tem as habilidades dele. Cada um vai ter uma habilidade aqui, os guerreiros, a distância, os gigantes aqui e os profanos, seriam magos. Então a gente vai ter que administrar tanto o nosso personagem para ele não sofrer dano e ao mesmo tempo ataca e a gente controla os mortos vivos. Ah... Que legal. Hum... Poder na cromanta amantada. E aí, vamos lá. Ainda! Ok, guerreiro morto-vivo. Fica muito de olho no meu personagem. Fica muito de olho no meu personagem. Fica muito de olho no meu personagem. Fica muito de olho no seu personagem. Fica muito de olho no meu 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 personagem. Fica muito de olho no 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 personagem. Ah, tudo isso é Chissus? Hum, eu não vou ajudar a ajudar ele. A CIDADE NO BRASIL Beleza? A CIDADE NO BRASIL Dourou. Isso é bom. A CIDADE NO BRASIL 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 ENTÃO CIDADE NO BRASIL DAORA IN Tá meio que... Tá meio que... Um mundo aberto, né? Se tu olhar, né? Um hop lá e fica um mundo aberto. Preparar esse apóstolo aqui. Um pouco do sangue. Agora já tem leu dos homens. Tá. Uma coisa que eu percebi aqui, a gente não... A gente não pode invocar quando estiver em combate. Só quando estiver fora de combate. Beleza, vamos tentar com a velocidade, hein? Um, dois, dois, dois... Um, dois, dois... Um, dois, dois, dois... Um, dois, três. Energia. I'll get another one. You're not. Work until everyone dies. I'll get an energy. For those who don't want to use a mira automatic... It's going to be a little guiado, right? Now I'm going to die. There's a lot of enemies here. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'll die. Where am I? Yes, I'm going to die. I'm going to die. Only at least I'm going to die. I'm going to die. Bom galera, eu acho que é isso aí, eu acho que deu pra gente fragar o jogo, esse jogo vai exigir uma estratégia boa, não vai ser só você sair matando tudo que vem pela frente não, é uma estratégia de como vai matar, como que vai, pra vocês não ficarem sem mortas vivas E como podem ver, o jogo não vai ser simples, vai ser bem complexo, mas o jogo está muito bem feito, valeu cada centavo gasto nesse jogo, cada centavo gasto mesmo, sem dó Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e dá uma sua tinta Nice! Nice! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.